Escrevi teu nome no vento Convencida que eu escrevi Na folha do esquecimento Que no vento se perdi Na folha do esquecimento Que no vento se perdi E ao vê-lo seguir Envolto Na poeira do caminho Julguei meu coração Que no vento se perdi No vento se apaixonava Por esse nome que eu tenho E enquanto o vento se agita Agita-se o meu tormento Quero esquecer-te Acredito Mais cada vez 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 Mais cada vez